Você quer se sentir confiante e preparado para atender um paciente nessa situação em exames de urgência e emergência? Se você tem dificuldade, eu tenho uma grande novidade para você. O Super Olão de Exames de Urgência e Emergência em Exames Radiológicos, onde você vai aprender novas habilidades, adquirir mais conhecimentos e, mais importante, adquirir confiança e também segurança na hora de realizar e atender um paciente nessa situação. Então, não perca mais tempo se sentindo inseguro ou até mesmo despreparado para uma situação como essa. Se inscreva agora mesmo no Super Olão de Exames de Urgência e Emergência e tenha confiança em qualquer situação, independentemente se o exame é no setor ou fora do setor de radiologia. Então, não perca tempo e invista hoje no seu futuro. Acesse já o site do Radiologando e se inscreva agora mesmo para o aulão. Eu te aguardo lá. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas. E hoje eu trago aqui algumas questões bem interessantes e já desafio a você a acertar as três questões. Não vale pesquisar, hein? Tem que utilizar aqui a cuca para poder responder sozinho, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E, claro, já vai deixando o like aqui no vídeo, pois ajuda muito a gente a continuar com esse trabalho. E vai, não te custa nada. Então, já deixa aqui o like e já clica aqui no coração, não só nesse vídeo, mas em qualquer vídeo que você assistir aqui do Radiologando, tá bom? Não se esqueça também de nem seguir lá nas nossas redes sociais. O arroba Radiologando e o arroba Igorjiloprof. Para que você possa ficar por dentro de todas as postagens, conteúdos, dicas dos stories, lives para poder radiologar de pertinho comigo, ok? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, como vocês sabem, toda semana tem vídeo de questões aqui comentadas para a gente poder aprender algumas curiosidades, alguns conteúdos específicos e até mesmo rever e revisar alguns conteúdos já estudados. E temos aqui, então, a nossa primeira questão. E ela diz o seguinte. Preste bem atenção, hein? Primeira questão, a incidência especial, conhecida também como método de Merchan, exige que seja realizada com a tábua de Merchan. Como método alternativo para este, é possível realizar qual método? Letra A, método de Setegassi. Letra B, método de Thomas. Letra C, método de Mortise. Ou letra D, método de Feiju. E aí, qual desses métodos que eu acabei de falar para vocês, substitui, entre aspas, o método de Merchan? Afinal de contas, o método de Merchan, ele deve ser realizado exatamente com a tábua de Merchan, pois oferece as características ideais e essenciais, de acordo com o posicionamento da estrutura, bem como a angulação do raio central, para podermos realizar o exame. Mas nem todo lugar tem essa tábua de Merchan. Você aí, conhecia ou já ouviu falar sobre a tábua de Merchan? Já viu uma de perto? Bom, se você já viu, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual foi a sua experiência. Mas, sem a tábua de Merchan, qual é o outro método que a gente pode realizar para, ainda assim, estudar a região da patela? Letra A, B, C ou D? Eu vou estar um tempinho para você pensar melhor e me dizer a resposta correta. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Ora, caso você tenha marcado aí a letra A, onde tem método de Setegast, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o método de Setegast, embora não seja igual ao Merchan, por isso que tem esse nome, também permite um estudo específico em relação à patela, com um eixo, né, uma incidência ínfero superior, diferente do Merchan, que é supero inferior. Então, a resposta correta dessa primeira questão é a letra A, ok? Vamos, então, agora para a questão de número 2. Questão número 2. Fala um pouco sobre física. Mas, antes de eu te dizer qual é a pergunta, eu gostaria de lembrar a vocês que, no dia 6 de maio, às 17 horas, vai ocorrer a próxima turma do superaulão de exames de urgência e emergência, e que você não pode ficar de fora. Então, clica aqui no link que está aqui na descrição, para você realizar a sua inscrição, participar desse superaulão, e ainda de quebra, ganhar um certificado com horas complementares, para poder te ajudar ainda mais. Além, claro, de um conteúdo totalmente aí amplo, que vai te ajudar a ter um bom desempenho no estágio, a perder o medo de realizar exames de urgência e emergência, e ter mais segurança no atendimento do teu paciente, tá bom? Então, corre lá e se inscreve e garanta a sua inscrição hoje mesmo, ok? Voltamos aqui, então, para a nossa segunda questão, que fala sobre física, né? Sobretudo, radioproteção. E a segunda questão, ela diz o seguinte, presta bem atenção. Durante a realização de um exame de raio-x fora de uma área controlada, como, por exemplo, em leito, sabemos que a radiação secundária ou a radiação espalhada pode atingir o yo-e, indivíduo ocupacionalmente exposto. Para evitar essa exposição direta, é necessário que este esteja a uma distância mínima considerada, entre aspas, segura. De quanto é essa distância mínima? Letra A, 2 metros. Letra B, 3 metros. Letra C, 4 metros. Ou letra D, 5 metros. E aí, qual seria a resposta correta a ser assinalada aí em relação a essa distância mínima segura? Ou seja, a partir de qual distância é considerado ali uma zona, uma área segura, para poder realizar esse exame de raio-x no leito? Letra A, B, C ou D? 2, 3, 4 ou 5 metros, respectivamente? Bom, eu vou dar um tempinho para você pensar melhor e me dizer a resposta correta. E aí, estagiário, profissional? Para você aí que já estagiou, está estagiando ou já se formou, qual é a distância mínima que você ficava durante a realização dos exames em leito? Bom, para vocês que ainda vão entrar no estágio, a resposta correta é a letra B, 3 metros. A partir de 3 metros já é considerado uma zona, uma área segura. Lembrando que esses 3 metros, ele tem que ser oposto para onde está apontado o tubo, para onde está ali posicionado o tubo D raio-x, ok? Então, a resposta correta dessa segunda questão é 3 metros. Entre 1 metro, você ainda tem ali o risco de exposição. 2 metros, você ainda tem um risco menor, mas ainda tem esse risco de receber essa exposição. Agora, a 3 metros, basicamente, o índice de radiação é quase zero. Lembrando também que, independentemente de você estar a 1, 2, 3 ou até 10 metros de distância, enfim, tá? É importante com que em áreas não controladas, ou seja, em leitos, em enfermarias, é importante com que vocês devam utilizar, tá certo? Os EPIs da forma correta, o avental de chumbo e o prototireoide. E, quando possível, também, aquela parede pumblífera, tá certo? Para que você possa, basicamente, não receber essa exposição de forma sem necessidade. Essa parede pumblífera, na verdade, é conhecida como um bioma de chumbo e ele pode ser móvel em algumas unidades, tá bom? Em alguns hospitais, eu não vou dizer os mais recentes, mas hospitais mais antigos, possuem esse biombo, onde ele tem ali, né, algumas rodinhas, que permite que você possa empurrar e ficar por trás dele na hora de realizar um exame. Mas não é tudo local que tem esse biombo. Por isto que é aí necessária a utilização dos EPIs e também está a uma certa distância segura, ok? E aí, você sabia dessa? Bom, se você não sabia e você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, deixa aqui o like para poder fortalecer aqui o nosso trabalho a continuar aqui nessa pegada, tá bom? E, falando em pegada, vamos agora para a terceira questão, que aqui não tem moleza, não. Eu quero saber, no final, quantos de vocês acertaram as três questões. E eu quero saber quem vai acertar essa terceira questão de agora. Vamos lá? Você aí gosta de ler? Você tem o costume ou o hábito de ler livros? Bom, a terceira questão, ela diz o seguinte. De acordo com a literatura do Boutranger, que é a Bíblia da Radiologia, né, A sigla RI possui significado de letra A, raio incidente, letra B, receptor de imagem, letra C, radiação inferior ou letra D, radiação interna. E aí, pessoal do Radiologando, a sigla RI, segundo Boutranger, significa o quê? Letra A, B, C ou D? Não vale pesquisar, hein? E aí, qual seria a resposta correta? Eu vou te dar um tempinho para você pensar melhor e me dizer qual é a resposta. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Ora, se você marcou a letra B, onde tem receptor de imagem, a sua resposta está correta. A sigla RI significa receptor de imagem, que pode ser tanto o chassi como o cassete. Utilizado na técnica convencional e, respectivamente, na digital indireta, ok? A letra A, C e D não tem nada a ver com RI, diferentemente da letra B. E aí, você sabia dessa? Bom, deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. E eu quero saber quem foi aí que respondeu, que acertou as três questões, pois eu vou fixar aqui os comentários, tá bom? Eu espero que vocês possam ter aprendido mais um pouco sobre os conteúdos relacionados à radiologia, tanto específicos como também as curiosidades e suas respectivas siglas. Lembrem-se, estudar é muito importante. Então, ó, leitura aí nos livros pra você poder aprender ainda mais. E lembrando também que no dia 6 de maio, às 17 horas, no domingo, eu vou estar ao vivo ensinando os alunos na próxima turma como realizar exames de urgência e emergência, fazendo com que eles possam perder o medo, ter mais segurança e, claro, aprender técnicas infalíveis pra poder realizar um bom exame, seja na UTI, seja na enfermaria, na cadeira de rodas ou qualquer outro ambiente que seja fora do setor, ok? Então, ó, pra você garantir a sua inscrição, é só clicar aqui no primeiro link que tá aqui na descrição e ir lá e realizar a sua inscrição. Totalmente de forma segura e rápida, ok? Qualquer dúvida, você já sabe. É só também deixar lá no WhatsApp do Radiologando, se você tiver alguma dúvida, né, sobre os cursos e alunos ofertados pelo Radiologando ou se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba Radiologando e arroba IgorJuprof pra que você possa, né, não só acompanhar as postagens, receber as dicas dos stories e também poder radiologar de perto de um comigo, ok? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você aqui me assistir até o final do vídeo. Encontro então com você no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Bons estudos e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho